Teve um cara aqui que falou uma coisa que eu até rir enquanto estava falando, porque eu li o comentário dele. Imaginando você advogado, e aí falando no tribunal para o outro advogado, você é um fracassado. Você não é tão bom assim. É um fracassado. Eu vou pedir para você, vou te passar agora no WhatsApp, vou pedir para você ler um artigo do Código Civil, o artigo 1228 do Código Civil com a voz do Goku, para a gente ver como seria um Goku advogado. Vou fazer diferente, pode ser? Lá, você, mano. Oi, eu sou o Goku. Não percam o próximo episódio de Dragon Ball Z será... O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e de... Direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. Vai ser demais. Muito bom. Essa foi boa, essa foi nova. Estão pedindo para você fazer o Bob Esponja advogado, velho. Bob Esponja advogado? Bob Esponja advogado. Data venha, meritíssimo! Isso não é aqui. Está completamente errado, está aqui nos autos, ok? Vamos deixar muito claro que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. para que isso tenha acontecido. O réu, que com certeza é totalmente inocente, ele precisaria ter feito isso, depois isso, depois aquilo, depois isso, depois aquilo, movimento pélvico. E no fim, ter matado as águas vivas. O que não ocorreu e eu posso provar. E por último, pediram aqui para o Goku fazendo campanha em 2022. Quais seriam você que é o nosso futuro candidato à presidência, Wendel, com apoio do MBL. Quais são as propostas do Goku para 2022? Como é que o Goku pediria a voto? Está lá no tempo, está no tempo de televisão do Goku. Oi! Vai, tem que ser bom isso daí, hein? Que eu vou, essa parte do vídeo, eu vou cortar para fazer a campanha para o Goku 2022. Oi, eu sou o Goku. Você já me conhece e eu conto com o apoio do seu voto para transformar esse planeta. Eu ouvi dizer que esse lugar era horrível. Você sabe que eu sou um Sayajin, um super Sayajin, um Deus Sayajin e posso atingir até o instinto superior. Portanto, você sabe que eu sou de confiança. Levante suas mãos. Todos os seres vivos, me emprestem sua energia. Fica tranquilo, pode usar minha energia. A minha também. Olha só, pode ter a nossa energia. E agora, vão até a urna e votem mais de oito zero 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 zero. Mais de oito mil. Vende mais de oito mil. Mais de oito mil. É o meu número. Garanto para vocês que a transformação será suprema e que todo o meu ministério irá batalhar o máximo possível com todas as suas forças para conquistar as mudanças que o nosso país merece. Contaremos com... Curirin. Curirin. Vai, Goku! Quem vai ser o vice, Goku? Quem vai ser? Meu vice será o Vegeta, porque é muito importante que haja duas opiniões divergentes para que o diálogo aconteça, a democracia aconteça, especialmente porque duas cabeças diferentes podem gerar algo muito melhor do que aquilo que a gente imagina. Maldito cacaroto, eu não vou ajudar coisa nenhuma. Portanto, vote nessa chapa. Goku para presidente, Vegeta vice-presidente e o ministério vai ter até frisa. Muito bem, pode usar, pode usar. Porque eu garanto que se for necessário, muita coisa pesada pode acontecer. Mas enfim, é isso galera. Não percam o próximo episódio desse país será Goku, o novo presidente. Maravilhoso, maravilhoso. Não, agora eu quero, agora eu gostei dessa brincadeira, quero continuar nessa, quero continuar no Goku presidente. Bom, sou entrevistador, eu quero saber quem seria o ministro da economia do governo Goku. Meu mil... Vai lá. O ministro da economia na verdade será uma ministra, porque será a Tite. Ninguém melhor do que ela sabe como administrar tão pouco dinheiro que eu coloco dentro de casa, mas nunca falta comida e os meus filhos estão sempre bem alimentados e bem vestidos. Eu não sei como ela faz isso, mas eu sei que ela sabe lidar com a economia. Ai, pra mim já chega Goku, você nunca trabalhou nem sequer se deu o trabalho de cuidar do Gohan. Nunca trouxe dinheiro pra essa casa desde que nos casamos. Muito bem, a corporação cápsula precisa continuar gerando emprego e renda, né? Exatamente. Quem seria o ministro da justiça do Goku? ministro da justiça. Aquele cara que vai botar ordem no país. O pessoal olha, tem medo dele. Ministro da justiça, espera aí. Puxa vida. Estou pensando aqui nos personagens. meu Deus. Estão dando várias dicas aqui. É? Ministro da justiça, a justiça. O ministro da justiça será o senhor... Não, não é senhor, como é que é o zenho? É senhor zenho? É senhor zenho que chama? Senhor zenho? Putz, não cheguei nessa parte ainda. Já sei. Meu ministro da justiça será o Broly, porque caso seja necessário, ele vai gritar e soltar todos os cachorros e eu tenho certeza que a justiça será respeitada. E pra ajudar, ele é um saiadinho igual a mim. Ministro de minas e energia. Quem é que é o cara responsável por gerar energia do planeta? É, pois é. Minas e energias. Meu... Meu ministro de minas e energias será o mestre Kami, porque ele adora as minas e tem muita energia. Genial. Ó, estão perguntando quem seria o ministro da educação. Quem seria o professor, professor do mundo? Teremos como ministra da educação a Bulma. Afinal de contas, ela sabe muita coisa, ela entende de tecnologia, de liderar equipes e, principalmente, ela é extremamente focada e tem muita disciplina. Acho que ela poderá compartilhar esse conhecimento para que nossas escolas, nossas universidades progridam e cresçam cada vez mais rumo ao futuro. Escuta aqui, o que eu queria fazer? Quase destruiu minha casa. Tem que se comportar melhor, tá ouvindo? O pessoal tá indignado aqui que era pra colocar o Gohan no Ministério da Educação, só que aí depois responderam que não podia o Gohan porque o Gohan é nepotismo, né? Você não pode indicar. Você não podia indicar o Gohan. Saúde. Vamos lá, pra fechar esse ministério aí, saúde. Como é que é o nome? Meu ministro da saúde será o Mestre Karim, porque caso nada dê certo, ele vai poder distribuir... Esqueci o nome, como é que é o nome? Semente dos Deuses, pô. Ele poderá distribuir Semente dos Deuses para cada um dos brasileiros e assim todos sairão da fila do SUS e todo mundo vai ter muita saúde. Este é o feijão dos ermitãos. Ou melhor dizendo, se comer um só, pode sobreviver pelo menos por dez dias. É um feijão muito útil. Só isso aqui não vai dar. Nossa! Muito bom, muito bom. Acho que a gente precisa levar esse projeto em frente. Eu acho bom. Com certeza teria muitos votos. Eu pedi pra uma moça chamada Bulma e ela arranjou isto aqui. Podem ir um pouco pra trás, por favor. Vão lá ver. Tem comida, água e mais um montão de outras coisas dentro da casa.